Aaaaaaah! Chivo está de castigo. Então o Bruno chega essa semana. Está tendo obra aqui, então vai ter um barulho de... Do quê? Como é que chama esse caminhão aí? Não tem problema, porque o Rodano e o bebê voltou! Yes! Yes! Sim, ele... Ele nunca foi embora. Calma, então. Ele nunca foi embora, mas ele voltou. O último programa a gente viu duas semanas atrás. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo, Cadê o Rodano e o bebê? Eu falo, ele existe, ele vai sair. Porque agora temos finais! Temos finais! Gente, que sensacional! Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal para você saber de todas as novidades primeiro, de todos os vídeos que saem da zoeira, do Paranauê todo. Então tá aqui no box, clica aqui no link. Não perca também as nossas redes sociais. O que mais, Carolina? Só isso. Ah, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Presta atenção, a gente está fazendo uma enquete que a gente vai rolar umas lives. E a gente quer saber qual é o melhor horário para você. Então, clica aqui nessa enquete para a gente saber qual é o melhor horário para vocês. se é amanhã, tarde ou noite. Beleza? É nóis! Carolina está um pouco... Está um pouco tensa. É... Como é que chama? É inferno astral da dona Carolina. Então, tipo... É! Juntou ela com o meu marido. Bum! Explodiu tudo. Beleza! Vamos lá! Vamos falar do primeiro finalista do NBB, o Paulistano, que ganhou de 3 a 0 contra o Vitória. Parabéns, Vitória, pela excelente campanha. Vocês nos fizeram sonhar. Foi lindo, maravilhoso. Mas o Paulistano ganhou de 3 a 0. Parabéns! Duas semanas atrás, então isso quer dizer o quê? Eles estão duas semanas só treinando. Isso é bom ou ruim? Não sabemos. Estão sem um pouco de ritmo de jogo, mas também estão descansados. Isso vai ser bom para eles. É um time jovem. Jovencito. A gente já sabe. O Paulistano é um time que joga muito bem na defesa. Eles defendem pra caralho, porque é tudo jovem, né? Então eles correm pra caramba. Então eles pressionam muito, muito, muito. E é que eles metem muito a bola de 3. Eles fazem a defesa por triângulo mais 2. Então assim, é uma defesa que deu muito certo pra eles até agora. Não sei se o Gustavinho vai manter essa defesa. Outra coisa que eles fazem, eles jogam muito no pick and roll. Eles pressionam muito no pick and roll para criar instabilidade no outro time. E sobrar as bolinhas de 3. Não é mesmo o Lucas Dias que tá metendo muita bola? Metendo bola pra caralho! Vamos falar de dois jogadores importantíssimos nesse time do Paulistano, que é o Arthur Pecos e o Iago. Gente, Iago. Iago tem o quê? 12 anos de idade. Iago é pequeno. Então assim, você que acha que jogador de basquete tem que ser enorme, não. Não precisa. Tá aí Iago pra mostrar que ele faz muita diferença no time. Mete bola pra caramba! Menino abusado! Não tem medo! Pega a bola e filtra. Tá bem aí, mano. Cary Irving. Vocês viram Cary Irving ontem, né? Mas depois eu dou outro programa. Porque eu tô demais vendo todos os jogos de basquete. Temos também que falar dos dois pivôs do Paulistano, que tão jogando muita bola. Guilhermão e o Renato. Eles fazem o trabalho sujo. Fazem. Muito bem feito. E ainda são umas molinhas de 3. Então assim, eles metem bola pra caramba! Um jogador que vem do banco e entra e destrói é o senhor Jonathan. E ele sempre defende o melhor jogador do outro time. Outro que entra também e mete muita bola é o Ed. Então assim, é uma equipe sólida. É uma equipe que tá aí. Ganhou de basquete cearense, de franca e agora de vitória. Tá classificado. Eu quero ver o circo pegar fogo! Vai ser muito foda essa final. Estaremos sábado agora assistindo essa peleja. Beleza? Ok. Último classificado, Bauru. Bauru tá como? Se Bauru fosse um meme, ele estaria assim ó. Sabe o meme da Rainha Elizabeth? Que ela tá sentadinha e tá só assim ó. Como tá? Como estão os torcedores de Bauru? Entalado! Fala pra mim se não tava entalado nessa final desde o ano passado com a bola presa. Falei, falei mesmo. Tô nem aí. Com a bola presa, com tudo que aconteceu esse ano, não é mesmo? Ali ó. E o dinheirinho. E tudo, tudo. Sim, vou falar. Eles passaram por uma crise. Passaram aí um período do NBB que eles perderam os jogos. A galera falou. Ixi, Bauru vai acabar. Bauru não sei o que tá acontecendo. Mas eles ressurgiram das cinzas. Bauru é tipo o Fênix. Entendeu? E agora eles tem o mando de quadra. Isso não quer dizer nada, gente. Sabe? Eles acabaram de sair de um 0-2 contra o Pinheiros. Viraram a série e ganharam três jogos seguidos. Temos que falar que eles jogam em função de dois jogadores. Que é o Alex e o Jefferson. E os dois estão contentes com a função. O senhor Alex Garcia jogando muita bola. Xerifão comunhando todo mundo. Xingando geral. Mandando a molecada ficar quieta, passar a bola. Sensacional. E o senhor Jefferson que já fez, sei lá, 180 mil pontos já. Metendo muita bola. É o Cechinha de todos os jogos. E eles ganharam de Macaé, Brasília e do Pinheiros. Então assim, eles estão como? Voando. Entendeu? O jogo agora é sábado. Eles terminaram ontem a série. Estão cansados. E aí? Então nem quer dizer nada, né? Eles estão motivados. Estão com ritmo de jogo. Então assim, isso é bom ou ruim. Não sabemos. Bauru joga em transição e força as bolas de três. Bauru mete muita... Bauru, que defende pra caramba, que pega rebote, que faz a caralha toda, que é o Alex. O senhor Chilton e o senhor Gui Deodato. Não é mesmo? Então assim, vai ser duro esse embate. Guilhermão, Renato, Chilton. Vai ser sensacional. Ah! Léo Mendel. Menino Versace joga em mais de uma posição. Menino tá jogando... Tá jogando bola. É um cara que joga muito bem sem bola. Ele se movimenta absurdamente bem dentro da quadra. Tá metendo bola à torta direito e joga em mais de uma posição. E agressivo no rebote ofensivo. Então assim, tá jogando muito. Outra coisa que a gente tem que falar são dos dois jogadores que fazem a armação do time de Bauru. O Valtinho e o Gegê. Gegê, a gente tem uma postinha aí que eu não posso falar. Mas... A gente sabe do que foi dito. Há quantos meses atrás? Uns seis. A gente tava lá. Você tava lá, Carol? Então tá. E outra surpresa de Bauru. Quer dizer, o Demetros ainda. Que delícia. Tem esse time e aí me aparece um moleque que chama Jaú. Um pirulitão. De dois metros e sei lá o que. Um moleque novo. Novinho. Jogando pra caralho. Já tava jogando nas quartas de final. Jogou bem. Nas semifinal jogou pra caralho. E... Na agora. Na agora. Continuou. Agora na final. Carol está muito irritada comigo. Não tem problema. Vai ser um jogo incrível. As finais começam agora. Sábado. No Paulistano. As duas da tarde. Depois na outra sexta. E no outro domingo. Lá em Bauru. Vai pegar fogo. Eu quero ver o bicho comer. Tô nem aí. Não vou falar quem vai ganhar. Porque... Chupa todo mundo. Chupa todo mundo. Que veio falar. Que você... Gora. No Twitter. Que você fica falando do meu time. Não sei o que. Eu falei quem ia ir. Quem ia ir foi foda. Eu falei quem ia chegar na final. É isso. Tchau. Se inscreva aqui. Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Que a gente tem que fazer essa porcaria acontecer. Não mentira. Que a gente tem que fazer esse canal crescer cada vez mais. O basquete explodir. Nos cinco continentes. Gente. A gente tá quietinho aqui. Vocês tão falando. Cadê o Chua? Cadê o Chua? Mas o Chua está tramando coisas que vocês nem podem imaginar. Então, amigos. Se preparem. Porque o bonde do Chua tá chegando. Tá buzinando. Faz uma buzina aí. Faz a buzina do Chua. Inferno astral é uma merda, né? Mas é isso aqui para animar todo mundo. Bruno, seu filho da puta. Volta! Cadê esse Steve aí? Que eu vou bem focar ele. Tchau, tô. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.